Render culto ao Senhor Trazer louvores Cânticos E ação de graça Tem aí um problema que o mundo e alguns pastores equivocados que entenderam que não têm poder e eles querem sentar na mensagem de consolidação E ele vai nos membros que saíram em igrejas que deram tanto nas obras E ele para fazer os membros sentar vai lhes dizer o seguinte Aqui vocês não precisam dar dízimo Aqui vocês não precisam dar oferta Aqui vocês não precisam dar ação de graça Pastor, desculpa te dizer isso Você não é anticristo Nem és o diabo Você é o pai do próprio diabo Porque o que você está fazendo está acima do próprio diabo Se o diabo para operar na vida de alguém Ele fala me traz galinha, me traz isso, me traz isso Quem te disse que Deus disse Para mim te abençoar, vou te abençoar de favor Todos que te disseram isso te mentiram Presta bem atenção Quantos de vocês Acorda domingo, estava na igreja, nem oferta você E ainda tens coragem de dizer não O evangelho é de favor Não sei se você anda a ler no biquíni Não sei se você anda a ler no colar Não sei se você anda a ler na barba Mas a Bíblia diz Para você Não aparecerás Na casa do Senhor de mãos Vazias Muitos de nós que estamos aqui, o que está acontecendo na nossa vida Muitos de nós, o que está acontecendo na nossa vida Deus não está a nos dar nada Porque sempre que viemos na presença dele Mão vazia Deus não nos dá nada Porque todos os dias Nós estamos em paz Semana passada Deus te deu 10 mil Deus te deu 10 mil Por que que não 10 mil Você não pensou pelo menos tirar 2 mil ou 5 mil E dar para o Senhor e 5 mil para ti Tudo o que você sabe falar Papá, estou passando mal Papá, estou passando mal Continuarás passando mal para o resto da tua vida Você sempre nunca tem Você nunca tem O que é que Deus vai me abençoar O que Deus vai me abençoar O que Deus vai me dar Eu vou me dar Você não dá Você não vem com ação de graça Você não dá Você não dá Você não dá Você não dá Você dá Para dar Deus tem Para dar Deus tem Que te apertar Para dar Deus tem Que te mentir Fala disso É assim que você quer chegar lá É assim que você quer chegar lá É assim que você quer chegar lá Mas eu até não entendo Esses pastores que pregam Por que não A salvação é de graça Eu não lhes entendo Eu não entendo Por que eles dizem Salvation é por frio Mas o Amo Pai também Mas o Mas o Mas o Mas o seu Desnutrido espiritual O seu Fobado espiritual O seu Inconsequente espiritual O seu Bulsúlico espiritual O seu Parro espiritual Se o Criador do céu e da terra Para poder livrar O próprio A terra que ele criou Pegou o próprio Filho dele Ele matou E quem sou eu Que sou um simples Servo Vindo o pó Voltarei do pó Se eu Vindo o pó Voltarei do pó Aquele que é digno Do louvor e da adoração Na mesma Deu o filho dele Quem sou eu Para nada dar Desnutrido espiritual Isso Vindo o pó Vindo o pó